De um lado está o mundo transcendental, de outro lado o mundo espiritual. A Devota perguntou como é que as divas podem desviar a sua face de Krishna, olhar para a Maya, se Krishna é tão todo atrativo. Então ele está explicando. Aquelas divas que voltam para a Maya, elas ficam atraídas por Maya, elas são iludidas por Maya. Então aquelas divas que olharam para Maya, então elas nunca olharam para Krishna antes, é isso? Porque eles viram, eles viram a Krishna, então eles vão lá, eles estão atraídas por Maya, então eles vêm com a Maya. Então ele explicou, aquelas que se voltam para Krishna, elas vão desde o princípio, vão para Krishna. E aquelas que se voltam para Maya, vão para o mundo material, porque Maya é a potência ilusória do Senhor. Ela que é chamada de Bahiranga Shakti, a potência externa do Senhor. Então o dever de Maya é, aqueles que não são atraídos por Krishna, mas viram para Maya, mas que não viram a face para Krishna, mas sim para Maya, então eles vão desfrutar de Maya. Essa é a razão principal, porque o mundo transcendental, Tchit, Jagat, você não pode, você não pode compreender isso com conhecimento, só apenas com Bajana e Sadhana, então aquelas divas que voltam suas faces para Krishna, então elas vão para o mundo transcendental. E aquelas divas que voltam suas faces para Maya, a atividade de Maya são o quê? Fazer a ilusão. Fazer a ilusão. Então, como a diva foi desfrutar de Maya, então Maya vai lá e pega ela. A deva está perguntando, mas estou fico confusa porque de um lado, em uma cidade, nós temos que decidir aproveitar. E por isso que nós não podemos ouvir essas palavras. Então, eu estava pensando em uma maneira de desfrutar. A questão é, o Gurudeu está falando, mas com quem que as divas querem desfrutar? Ah, a deva está falando, eu fico confuso que por quê? Quando as divas se manifestam da potência marginal do Senhor, nesse momento elas podem virar suas faces para um lado ou para o outro. Aquelas que voltam suas faces para Krishna, elas vão até Krishna. As divas que se manifestam da potência marginal de Krishna, elas não estão contaminadas por Maya. Quando elas são contaminadas por Maya, quando elas viram sua face para Maya, então, nesse momento, sua mente e tudo mais fica contaminada. E quando as divas viram suas faces para Krishna, na verdade, elas nem sabem o que é o mundo material. Então, Shilabhaktivinoda Thakur, no Jaiba Dharma, explica que aquelas que divas estão em Goloka, que viram a face para Maya, elas não têm nem ideia de qual é o significado do mundo material. Elas estão sempre engajadas em servir ao Senhor. Esse é o processo também, porque aquelas divas que viram a face para Maya, ou se viram as costas para Krishna, então, elas vêm para o mundo material. Porque essa potência da diva, elas têm a tendência de desfrutar. Na verdade, a questão que a gente usa de maneira equivocada é a nossa potência de independência. A potência de independência da diva, ela serve para você servir a Krishna. Mas, aqueles que se viram para Maya, então, terminam aqui. Esse é o processo. Mas tudo o que acontece nesse mundo é pela decisão de Krishna. Então, por que Krishna deseja que a gente venha para esse mundo, se esse mundo é cheio de sofrimento? Você não pode dizer, a resposta de Gurudeva, você não pode dizer que a gente vem para esse mundo porque Krishna quer. O Senhor Krishna criou esse mundo material para o seu próprio prazer. Entende? Apenas dando um exemplo. Um homem rico. Ele vai dar um grande piscina muito bonito e grande piscina. O que é que ele é? Um palá? Um palá? Um palá? Um palá? Um palá? Um rio? Um piscina. Um piscina. Um piscina. Um palá? 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 Porque Krishna lhe quer saborear diferentes tipos de irasas. Mas as divas ficam atraídas por maya, então vem. Então, essa não é uma falha de Krishna. Compreende? Você é um homem rico, você constrói uma muito bela e grande piscina. Para quê? Para o seu próprio prazer. Da mesma maneira, ele fez esse mundo material para sua lila, para ele praticar sua lila. Mas as divas ficam atraídas por maya e vem. Então, Krishna tem tanto amor e afeição pelas entidades vivas. Então, Krishna, ele mesmo, ajuda as divas como elas podem se libertar, sair desse mundo material. Então, ele vem novamente nesse mundo para praticar, para executar suas lilas. E ele também liberta todas as entidades vivas. Se Krishna não manifestasse esse mundo material, talvez nós não viessemos daqui. Você pode pensar isso, né? Se você disser isso, então Shilabakti Pinoda Thakura, ele explica o seguinte. Que essa criação, nesse caso, não seria completa. Porque Krishna, ele é chamado de Purna completo. E ele cria tudo de maneira completa também. Então, ele criou esse mundo material. Mas as divas, atraídas por maya, elas vêm para cá e sofrem. Então, por essa razão, Krishna novamente ajuda as pessoas. De muitas maneiras, Krishna vem nesse mundo material. Sado, Guru, Shastra. Ele vem na forma do sado, ele vem na forma de Guru. E ele se manifesta até mesmo na forma das escrituras. Ele é tão misericordioso e compassivo com todas as entidades vivas. Então, esse é o ponto. Você não pode culpar Krishna. Oh, é a culpa dele. Não, é a sua culpa. Você é um homem rico. Você constrói sua própria piscina. É o seu próprio prazer. Mas os filhos do vizinho pulam na piscina e morrem. Então, isso não é sua culpa. O pai dos meninos que morreram poderia falar. Ah, se meu vizinho rico não tivesse construído a piscina, meus filhos não teriam morrido. Mas ele não pode falar isso. Então, da mesma maneira, o senhor crie esse mundo material para o seu próprio prazer. Ele vem desde Goloka Vrindamana para realizar as suas doces lilas. Mas uma coisa deve ser falada. Sem o desejo de Krishna, você também não pode ser atraído por Maya. Tem isso também. Porque o desejo de Krishna é o mais elevado. Sem o desejo de Krishna, nada acontece. Mesmo uma pequena folha da árvore não pode se mover sem o desejo de Krishna. Então, as jivas vieram nesse mundo material. Existe também um pequeno desejo de Krishna nesse sentido. Não completo, mas existe. Então, o Srila Bhaktivinod Thakur também explica isso no seu Javadharma. Porque o Krishna criou esse mundo, mas sem as divas. Como é que ele poderia realizar a sua lila se não tivessem divas aqui no mundo material? Apenas dando um exemplo. Você preparou um drama muito bom. Muito belo. Mas não tem nenhuma audiência, não tem nenhuma plateia para ver a sua peça de teatro. Então, da mesma maneira, Krishna criou esse mundo material para o seu próprio prazer, para a sua lila. Mas se as divas não estivessem lá, como é que essa lila iria acontecer? Quando se manifestaria. Então, nesse sentido, também existe algum desejo de Krishna nisso. Sem desejo de Krishna, nenhuma diva poderia vir para esse mundo material. Você compreende? Porque o desejo de Krishna é o superior. Mas você não pode culpar Krishna. Oh, eu vim para esse mundo por causa do seu desejo. Então, é sua culpa. Então, você não poderia ir e culpar Krishna. Olha, Krishna, tu me insiste em vir aqui. Esta culpa é sua. O Krishna diz. O que você faz e o que você não faz, tudo isso deve ser baseado nas escrituras. E Krishna diz, eu dou a inteligência para os seres humanos. E inteligência significa o que? Discriminação. Poder de discriminação. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Você decide. Você decide. Você mesmo decide para que caminho você vai. Esse lado é Maya e desse lado é Krishna. Você decide. Esse é o ponto. Para onde você vai. Para onde você vai. E também explica. Se você vai para Maya, você vai sofrer. Se você vai até Krishna, você vai ficar feliz. Então, você decide por si mesmo. Você não é inerte. Você não é matéria inerte. Você é um ser consciente. Então, nesse sentido, Krishna, Ele dá essa potência de independência para as divas. Sua tantra shakti. Talvez alguma pessoa possa perguntar novamente. Mas se Krishna não tivesse dado essa potência de independência para as divas, Então, as divas, elas não ficarão atraídas por Maya. Se Krishna não lhe diera essa capacidade de Maya, eles não teriam porquê ir ao Maya. Essa é uma pergunta perfeita. A resposta que Shila Bhakti Vinodakura dá também é a seguinte. Se Krishna não tivesse dado a potência de independência para as divas, as divas se tornariam então matéria inerte. Assim como as divas seriam que nem as pedras, os tijolos, a madeira. Elas não têm potência de independência. Elas não têm esse poder de sentir, querer e saber, conhecer. Essa madeira tem esse poder de sentir, querer e pensar, conhecer. As pedras também não têm sentir, querer e conhecer. Mas as divas, elas têm essas três coisas. Sentir, querer e conhecer. E você mesmo deve decidir o que fazer e o que não fazer. tudo está explicado no Shastra. O que fazer e o que não fazer, tudo está explicado no Shastra. O que fazer e o que não fazer, tudo está explicado no Shastra. E eu também explico, se você fizer isso é bom e se você não fizer isso é mal. O Krishna cria as duas coisas, o veneno e o néctar. Se você beber o veneno, você vai morrer. Mas se você beber o néctar, você vai ficar saudável. Ele deu as duas coisas para você. Então, você pode decidir qual você quer. Então, é simples. Então, Krishna ele é muito misericordioso e maravilhoso. Então, ele nos dá esse poder de discriminação por meio do cérebro. Você decide. Se você vai para a Maya, você vai sofrer. E se você vai para Krishna, você vai ser feliz. O que você quer? Esse é o processo. Eu sempre falo, tem a vida de casado e a vida de renunciado. A vida de casado é muito difícil. É ou não é? Tem que sustentar a casa, o lar, a esposa, filhos. A vida de casado é muito difícil. Ela sempre está dando ansiedade, perturbação, sofrimento, infelicidade, e a mente está sempre perturbada, porque você tem que cuidar dos seus filhos, esposa, isso traz perturbação ou não? E a vida de renunciado, você é completamente desapegado, você não tem responsabilidade, não tem esposa, não tem filhos, se você tiver filhos, você tem muitos deveres e responsabilidades ou não? Oh mãe, me dê comida, me dê isso, me dê aquilo, você não pode dormir no meio-dia, toda hora está te chamando, não te deixa descansar. Você não tem filho e tal, aí você pode descansar de boa. Nesse sentido, você deve decidir, mas a diva está iludida por Maia. mas a diva está iludida por acaso! onlyuuuuuuu! Virassata regedor defendendo seu nome. A revista brasileira? Não, acérquese O que você deu esse nome? Me deu esse nome há uns 25 anos atrás, um maestro alemão. Eu vivia na Alemanha, claro. Exatamente. Paramadvati? Sim, sim, ele. Paramadvati, sabe? Paramadvati, sabe? Em Berlín. 25 anos atrás. Em Alemanha. Ok. Vem para o programa. Chama. Sim. Adelante. Vamos fazer o programa aqui. É o Oringos. É o Oringos. É o Parlamento da Ingustia. Chegou uma moça aqui chamada Prema Vilas, a gente está aqui na praça, aí chegou uma devota Uma devota, mas que não conhecia ninguém aqui, a sangue e tal, mas viu o Gurudeva, aí ela se aproximou e sentou agora. Um outro devota está perguntando que consequências... Quais consequências tem se a gente ler algum Shastra que não foi comentado para um Sado, é isso aí? Que problemas nós podemos ter se nós lemos um Shastra, alguma escritura que foi traduzido ou que não foi comentado por um Guru fidedigno? Quando o Sucrita estiver maduro, Krishna vai arranjar, fazer o arranjo para você se associar naturalmente a um Guru fidedigno, a um Sado fidedigra. Quando o Sucrita estiver maduro, Krishna Dwarayana Vedavyasadeva, ele escreveu todo Shastra. Ele escreveu em sânscrito, mas nem todos podem entender. Quando o seu Sucrita estiver maturo e acumulado, então você vai obter a associação do Sado e o Sado vai te explicar. Esse também é o processo. Os eslokas são os mesmos. Os eslokas que Yivya Sadeva escreveu. Mas os Sados podem dar diferentes concepções, né? Kormi Sado, Kormi Sado, Gyanis Sado, Jogis Sado, Bhaktas Sado, diferentes tipos de Sados. Então isso depende do seu Sucrita. E ora então para Krishna e Krishna vai fazer os arranjos para você. Se o Sado for em frente a você, se o seu Sucrita não estiver maduro e acumulado, você não pode compreender o Sado. Se o Senhor aparecer na sua frente, você igualmente não poderia reconhecê-lo, entende? Duryodhana e Dushasana, eles também se encontraram com Krishna. Mas eles não deram respeito para Krishna como entendendo que ele é Bhagavan. Isso é por falta de Sucrita. Já os Pandavas, Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Nakulisahadeva, eles tinham um relacionamento com Krishna. Da mesma maneira, um Guru fidedigno, ele vem na sua frente. Se o seu Sucrita não estiver maduro, você não vai poder reconhecê-lo. Esse é o processo também. Então faça Bhajani Sadhana, sirva Guru Vashnava. Então quando o seu Sucrita estiver maduro, você vai poder ter essa discriminação. Esse é o processo. Então agora vamos, né? Vamos que hoje é um dia muito auspicioso, super excelente. Hoje, glorificaremos a Nityananda Prabhu. Na Itayir Koruna Rabe, Vradja Rada Krishna Pabe. Quando você receber a misericórdia de Nityananda Prabhu, você vai poder alcançar Rada e Krishna em Vradja. Então hoje é um dia muito excelente e muito auspicioso. Guru Pada Padma é a manifestação de Nityananda Prabhu. Então, Nityayiri Koruna Rabe, Vradja Rada Krishna Pabe. Se você receber a misericórdia de Nityananda Prabhu, então vocês vão poder alcançar Rada Krishna em Vradja. Então, muito cuidadosamente, se agarrem aos pés de lótus de Nityananda Prabhu. Dhridha Kori Aronitaipaya. Então, de maneira muito assim... Muito forte e firme, agarrem aos pés de lótus de Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu. Parabih! 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 Jaisila Gurudeva Ki. Jais! Obrigado.